Oi pessoal, eu sou o professor Herósi Moreira Teresio, sou lotado no Instituto de Física da UFMT e desenvolvo pesquisas de energias renováveis, basicamente com células solares para aplicação em painéis solares e também com materiais para aplicação em química verde, como é o caso dos carbondotes, que são pontos quânticos de carbono para aplicação na agricultura. Como é a base de carbono, esse material é facilmente reintroduzido na natureza sem degradação ao meio ambiente. Então a ideia é a gente realizar esses estudos e terminar a aplicação dele dentro do próprio meio de onde a gente retirou esse material. Esse tipo de pesquisa é um grupo multidisciplinar dentro da UFMT, além do Instituto de Física, também envolve agora o recém-criado Instituto de Química com o professor Ailton Teresio e o professor Adriano Busucci, que iniciaram essa pesquisa, e a partir de ideias de desenvolvimento sustentável. Então obedecendo as ODS com a ideia de se trabalhar usando o próprio insumo produzido na agricultura ou produzido como rejeito de esgoto doméstico, por exemplo, para que a gente possa transformar em uma tecnologia sustentável e devolver essa tecnologia para o ambiente de alguma forma. Então uma das aplicações é para utilizar esses carbon dots em uma solução aonde se deposita em cima das plantas, para a agricultura sustentável, por exemplo, e essas plantas começam a absorver mais luz solar, ou seja, melhor o processo de fotossíntese, e aí seria um meio de usar menos agroquímicos e facilitar o crescimento de plantas. Então essa é uma das pesquisas que a gente desenvolve de maneira a envolver a sustentabilidade dentro da UFMT e dentro dos nossos institutos. Em relação à energia solar, é uma linha bem forte do grupo de pesquisa, onde a gente tem mais estudantes envolvidos e pesquisadores, e a ideia é usar materiais sustentáveis, também à base de carbono, para que se use nos dispositivos de conversão de energia toda a base de carbono. E também a gente já adiantaria um problema que são os descartes desses painéis solares, dessas células solares hoje em dia. Então se a gente tem tudo à base de carbono, quando a gente descarta, isso seria facilmente absorvido novamente pela natureza, porque é facilmente degradável. E você utilizar esses materiais, além dessa facilidade de você sintetizar isso em laboratório, ou modular isso em laboratório, você pode ter arquiteturas muito práticas, como por exemplo você ter painéis solares flexíveis, e de baixo peso, que você pode carregar esse painel solar, por exemplo, para carregar um equipamento eletrônico em campo, etc. Sem precisar você ter uma estrutura muito grande, muito rígida, para você usar a luz solar para converter em energia elétrica. Então essa seria uma praticidade também, e que a gente busca desenvolver nas nossas pesquisas aqui, no nosso grupo de pesquisa da UFMT. Bem, a química verde em si, embora a minha formação seja física, mas eu trabalho em uma área interdisciplinar, que é a área de materiais, mais propriamente na física de materiais, a gente usa muito a química. E a química verde, ela é usada principalmente para a conversão de novas energias. Por exemplo, o hidrogênio verde, que é chamado, é a eletrólice da água. Então você aplica um potencial e você retira o hidrogênio sem precisar de nenhum meio que agrida o meio ambiente. No caso de outros materiais, por exemplo, não falando basicamente do hidrogênio, que é uma grande fonte de energia, e um grande chamariz para a química verde, a gente pode remeter aos materiais à base de carbono. Então tudo que é à base de carbono, basicamente é bem aceito pelo meio ambiente, sem degradar necessariamente uma área grande para você obter uma tecnologia. Então quando você obtém produtos eletrônicos à base da química verde, você não precisa, por exemplo, de grandes espaços de mineração, de grande agressão ambiental para obter a matéria-prima e para fazer determinado eletroeletrônico. Basta você sintetizar em laboratório sem grande agressão ao meio ambiente e cumprindo aí com os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável. Bem, as ODSs é um grande acordo mundial feito pela Organização das Nações Unidas para que a gente tenha em um futuro breve e de médio alcance com um mundo mais sustentável e mais economicamente sustentável. Então as ODSs são objetivos comuns em que envolvem todas as áreas da ciência, da economia, da tecnologia, dos meios sociais, das mídias para que a gente tenha em um curto período de tempo um mundo mais sustentável. Entre esses objetivos que a gente resume em ODSs, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, está energia renovável, a química verde, também cidades inteligentes, que são linhas transversais onde a gente pode trabalhar com várias desses objetivos em comum para obter um ganho maior. O que a gente faz é trabalhar com dois ou três desses objetivos sempre ao mesmo tempo. Lembrando também que a educação é um desses objetivos. Então você tem uma melhor formação e levar esses objetivos junto com a sua formação também é de extrema importância para a sociedade de modo geral. Basicamente a UFMT ela tem buscado diversas formas de interagir com a sociedade de modo geral enfrentando esse problema da sustentabilidade na maioria das áreas que a gente tem. A educação, a gente não precisa nem falar que talvez dentro da nossa região a UFMT seja a principal formadora de recursos humanos. Então em educação acho que a UFMT faz bem isso. Agora em áreas mais específicas a gente tem alguns destaques. Por exemplo, o pessoal que trabalha com alimentação, o pessoal que trabalha com economia básica, economia do veste, que trabalha com o pessoal da agricultura familiar. Então a gente tem pesquisas que envolvem sustentabilidade de modo geral. Isso já está enraizado na UFMT desde quando ela nasceu, desde quando ela foi criada. Mas nesse momento mais atual a gente entra com essas pesquisas mais básicas de ciências básicas como física, química e biologia trabalhando aí de modo mais direto junto com a sociedade levando ciência, não só basicamente a educação secular em si. Então levando o que a ciência pode beneficiar por meios tecnológicos a produção de uma pequena comunidade aqui no interior do estado do Mato Grosso ou até mesmo nas periferias da cidade de Cuiabá. Então isso a UFMT já faz. E a UFMT recentemente no ano de 2022 por meio das suas pró-reitorias ela vem incentivando projetos de pesquisa e de extensão que envolvam a sustentabilidade. Principalmente que cumpram pelo menos três objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU. E em 2022 teve uma premiação para os interna para os projetos de pesquisa e extensão da UFMT. Foram seis projetos agraciados três em pesquisa e três em extensão que levam a sustentabilidade para a comunidade. E o mais legal de tudo que desses seis projetos quatro deles estavam no interior do estado e nos campos do interior como em Sinop e no Uruguai. Um deles de extensão em Sinop era uma horta comunitária onde o pessoal levava o conhecimento da universidade para a comunidade. E outros como o nosso que também foi premiado em energia renovável usando materiais da base de carbono para que a gente consiga converter luz em eletricidade sem agredir o meio ambiente. então a UFMT tem se destacado regionalmente acredito também que a gente tem um futuro muito brilhante aí nos próximos já nos próximos anos a médio prazo com esse tipo de pesquisa que a UFMT vem fomentando e vem incentivando para com os seus pesquisadores seu corpo técnico seu corpo docente e seu corpo acadêmico todo envolvendo os estudantes. a UFMT